Olá pessoal, sou a professora Brenda, sou aqui do Projeto Mundo Novo Paraíso e sou professora de iniciação esportiva. A modalidade que eu vou estar passando para vocês hoje é a iniciação do voleibol. Eu vou explicar para vocês como se faz o rodízio das posições. A posição 1, aqui sempre quem sai na posição 1 é a posição de quem está no saque. A posição 1 e a 5, além do saque, é quem fica na defesa. A 2 e a 4 são os atacantes. A 3 e a 6 são os levantadores. Como que vai funcionar? Quem sai aqui no saque, vem aqui para a posição 2, vira atacante, depois vem para a posição 3, vira levantador, dá 3, volto a ser atacante novamente, volto na posição 4, venho ser aqui na defesa na posição 5, volto sendo levantador na posição 6. Desse mesmo lado acontece o rodízio do outro lado do tiro, tá? As posições são as mesmas, as regras são as mesmas. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado, tenha sido bem claro e até o próximo vídeo.